Salve rapaziada, tava conversando aqui com o Vincenzo, Vincenzo Dalicane, Delicane, que é uma cria do canal Três Pontos, tá? Passou pela Tret, tá agora na Jovem Pan, mas é uma cria do canal Três Pontos. Quem tá no Twitter naturalmente vai passar pelas análises do Vincenzo pra falar sobre o clube atlético paranaense. E a gente tava trocando ideia e tal, e a gente tava comentando o clima de terra arrasada que o atlético vai pra essas últimas 12 rodadas de campeonato brasileiro. E eu não tô aqui pra falar se a terra arrasada é certa, se a terra arrasada é errada, se o atlético tá certo, se o atlético tá errado, se o torcedor tá certo, se o torcedor tá errado. Mas conversando com ele assim, tô tentando ajeitar aqui o microfone, eu lembrei de uma frase que eu falava do atlético nos melhores momentos. Que eu falei ano passado pra caramba na campanha da Libertadores, que eu falei esse ano, enquanto o atlético ele tava melhor nas competições. E eu acho que o desafio do produtor de conteúdo é também manter um equilíbrio, né, quando o time tá bem, quando o time tá mal. E essa frase era o seguinte, não vai ser eu o louco que vou duvidar do atlético. Porque desde 2018, muita gente fez questão de duvidar do atlético. Desde 2018, muita gente fez questão de menosprezar o atlético. Desde 2018, muita gente fez questão de questionar a grandeza do atlético. E hoje dá uma tristeza muito grande no coração ver alguns torcedores comprando muito desses discursos. Discursos. Discursos que resumem o atlético a uma boa fase, e a gente sabe que não é. A gente ainda fala do melhor projeto, maior projeto e mais revolucionário projeto do futebol brasileiro. A gente ainda fala de um clube que calou bocas e calou no passado e vai continuar calando no futuro. Não é uma temporada onde a gente tinha uma expectativa acima e o atlético não conseguiu atender que o atlético vai virar um clube que vai ser menosprezado pela sua torcida. Pelo menos não deveria. O atlético, ele fez muita coisa errada em 2023. O atlético, de alguma maneira, ele foi convidativo pra essa má fase que chegou. O atlético, ele chamou essa má fase. Mas não tá tudo errado, né? E pra quando a gente chegar no momento, se a gente chegar no momento de realmente chegar e falar Puta, tá tudo errado, eu tenho certeza que a gente vai sentir saudade do que aconteceu em 2023. Porque tá rolando um certo exagero. Tá rolando um certo exagero. O atlético, ele chega em outubro a três pontos do G4. Sendo que o atlético, ele tá na fase mais difícil do campeonato, onde todo mundo sabia que seria um momento complicado. O atlético tem desfalques seríssimos. E o atlético, ele tá três pontos do G4, um ponto do G6. Então não vira pra mim e fala que não tem chance de libertadores. A gente pode até não ir pra libertadores, vai ser péssimo. Acho que vai ser mais uma frustração, vai ser mais um objetivo não alcançado. Mas, vou repetir aqui. Não vai ser eu, louco, que vou duvidar do atlético. Faltando 36 pontos. Três pontos de diferença pro G4, um ponto pro G6. Se eu não tô fazendo as contas erradas, pô gente. Assim, nem o atlético, nem o atleticano deveriam começar a duvidar da Libertadores. Porque começar a duvidar da Libertadores, eu acho que é o primeiro e o grande convite pra aí sim a gente abrir mão. Ah não, foda-se a Libertadores. Sendo que a Libertadores, ela é muito importante em todos os sentidos na temporada que vem. Questão de calendário, questão de motivação de temporada, em questão financeira, em questão de posicionamento de projeto. Principalmente em questão de posicionamento de projeto. O atlético que é respeitado em basicamente todos os países da América do Sul, ele precisa continuar sendo respeitado. E acho que não tem maneira melhor de ser respeitado do que está entre os grandes. Está onde vão acontecer os principais jogos, está onde, nos principais estádios, jogando contra os principais times. Eu quero jogar contra River, eu quero jogar contra, sei lá, Nacional do Uruguai, eu quero jogar contra time brasileiro bom. Eu não quero jogar contra Alcas e, sei lá, estou tentando pensar outro time que a gente enfrentou na Sul-Americana, Metropolitanos. E olha que eu respeito a Sul-Americana e se a gente for pra Sul-Americana, tudo bem, vamos pra cima, vamos buscar o Tri. Mas, eu acho que pro posicionamento de projeto da Atlético é muito importante estar na Libertadores. Então a gente tem que fazer por onde estar na Libertadores. Ah, mas o Atlético, ele errou muito em 2023 e por isso ele não tá garantido na Libertadores até agora. Ah, irmão, se for assim, o Palmeiras errou muito, o Flamengo errou muito, o Grêmio errou muito, o Fluminense errou muito. Ninguém tá garantido na Libertadores, não. Ninguém tá garantido na Libertadores, não. Tá todo mundo na mesma luta aí, tá todo mundo querendo se garantir, tá todo mundo querendo brigar. E o Atlético entra forte nessa briga com os desfalques, que são seríssimos. Você não vai chegar pra mim e vai me provar que um time que não tem pelo menos seis jogadores até o final da temporada entre esses jogadores Christian e Vitor Roque, que os desfalques não são um motivo pra gente lamentar. Independente dos erros. Eu acho que tem alguns erros consideráveis, como a torcida, que tá muito mais num momento de conflito do que num momento de apoio, mas o Atlético e o Atlético, eles têm que acreditar na Libertadores. É uma missão possível, é uma missão que o Atlético é completamente capaz. E eu vou falar mais. Eu vou falar mais pra vocês. Mas, jogando o que a gente jogou contra o Bragantino, contra os outros times, com um pouquinho mais de poder de fogo, de poder de decidir jogos, o Atlético, ele vai pra Libertadores. Se o Atlético pegar o recorte, não do Clássico. Eu não vou também aqui fantasiar e falar que o Atlético é o melhor time do mundo. No Clássico foi péssimo. Mas se pega o recorte do jogo contra o Bragantino e vai jogar na Arena do Grêmio, vai jogar no Newton Santos, vai jogar contra a América, vai jogar contra o São Paulo, o Atlético atinge o objetivo dele. Porque o Atlético, ele tem recortes de um bom futebol. Falta o resultado? Falta o resultado. A gente poderia estar muito mais tranquilo em outras brigas no campeonato? Poderia. Mas é muito mais fácil ganhar e conquistar os objetivos jogando um bom futebol que o Atlético, por exemplo, apresentou contra o Bragantino do que dando chute e bico pro lado. Se você chegar pra mim e falar pô, nos próximos jogos talvez seja mais prudente o Atlético ser um pouquinho mais reativo, jogar um pouquinho mais em transição, baixar um pouquinho mais bloco, eu compreendo. Mas eu gostei do nível competitivo contra o Bragantino, eu gostei da capacidade da gente chegar ao adversário, eu gostei de partidas individuais, um Cuide mais agressivo pelo lado esquerdo, um Canob controlando o jogo mais pelo lado direito, não deixando o Vitinho passar uma e chegando à frente. Eu gostei do funcionamento do meio campo, o Fernandinho e o Eric voltaram a fazer boa partida. Usar pele? O que é usar pele? O que é usar pele? Assim, eu entrei no Twitter e vi tanta gente detonando usar pele, cara. Como esse moleque é talentoso. O lance do gol foi só uma das várias situações que ele criou de finalização. Ah, mas criar situação de finalização nesse irmão, você sabe como é difícil pegar a bola do seu gol e chegar num gol adversário contra um time que pressiona tanto contra o Bragantino? Então assim, o talento usa pele vai ajudar muito, a capacidade de construção do Vitor Bueno vai ajudar muito, essa dupla vai ser fundamental, ainda mais quando você perde um Vitor Rock. Vitor Bueno é um dos jogadores que mais cria a chance de gol no campeonato. Se o Atlético, assim, realmente for pra Libertadores, passa muito por esses caras. E esses caras, eles precisam acreditar. Porque foram vários ali que deixaram a desejar na temporada, mas a gente precisa que esses caras, eles estejam com a confiança minimamente razoável pra que eles possam olhar e falar, beleza, a gente vai lutar até o último segundo. Se, porra, lá pra dezembro, apitar o jogo na Arena Cuiabá, o Atlético está na Sul-Americana 2023, aí tem que passar o carro e evitar os erros que fizeram a gente ter um 2023 decepcionante. Estar na Sul-Americana 2024, desculpa. E muita gente errou. Petralha errou, Matos errou, o elenco errou, os treinadores erraram, muita gente errou. Pra mim existe um principal culpado, que é diferente do de vocês, mas muita gente errou. Só que faltam 12 jogos. 12 vezes 100 é quase 1.200 minutos, porque agora as partidas elas têm 100 minutos. E o Atlético, ele não tá entrando nessa guerra como... como, sei lá, como vítima não, cara. Eu nunca vou botar o Atlético como vítima. Time forte, time capaz de se impor, time capaz de bater de frente contra qualquer um. Pode perder pro Botafogo? Perde. Mas é time que vai dar trabalho. Time que vai dar trabalho é o Grêmio. Deu trabalho pra caralho é o Bragantino. Com certeza é a equipe mais competitiva que enfrentou o Bragantino da parte de cima da tabela. Sabe? Bragantino sofreu menos contra a Palmeiras, sofreu menos contra o Flamengo, sofreu menos contra a Grêmio. Então, assim, ninguém tá falando que é troféu ou nada. A gente tá falando sobre condições de chegar no final da temporada com o objetivo conquistado. A gente tem. O elenco tá extremamente enfraquecido. Existe um momento de cobrança extrema no clube, o que gera um peso. Mas condição a gente tem. E eu gostaria do fundo do coração que vocês não duvidassem disso. Esse vídeo foi um desabafo, mas foi quase um... Oh, vamos acordar. O estado de cornetagem não pode superar a razão. E a razão, hoje, não pode ser diferente de... Temos condição. A gente erra, os outros também erram. Se a gente erra, os outros também erram. É muito mais fácil a gente chegar nessa Libertadores unido, time e torcido, com os caras, pô, fechados entre eles, enfim, e sabendo que tem todo um suporte por trás, do que chegar nesse clima péssimo que a gente tá vivendo. Vai ter uma data FIFA. Acho que ninguém vai conseguir se recuperar, mas não sei o que fazer. Tá difícil pensar em plano novo, assim, em fato novo. A gente vai fazer até um vídeo sobre isso. Mas não vamos desistir. Isso é atlético, velho. Isso é atlético. Em 2018, tiveram ocasiões pra gente desistir. Em 2019, tivemos ocasiões pra desistir. Depois da Arena do Grêmio, muita gente desistiu em 2019. E essa galera toda foi gritar e saia campeão depois. Eu não tô falando que o Atlético vai ser campeão brasileiro. Nunca acreditei nessa possibilidade. Mas eu tô falando que desistir pra instituição Atlético Paranense, mesmo rodeado de erros, não deve ser custado. Vamos pra cima, vamos buscar essa vaga, vamos fazer acontecer. São 12 jogos, são 1.200 minutos. Temos a pele, temos o Canóbio, temos o Coedio, temos o Vitor Bueno. pode não ser o elenco dos sonhos de vocês, mas já foi muito pior. Cês lembram, em 2016, quando conquistar uma vaga pra Libertadores era muito mais difícil do que é hoje? O elenco que o Atlético tinha era muito pior e foi lá e conquistou. Então vamos buscar. Às vezes é na marra, às vezes é na camisa. O Boca tá chegando numa final de Libertadores não ganhando nenhum jogo. Então assim, o Atlético não joga tão mal pra gente abrir mão, pra gente desistir, não. Ainda tem possibilidade do Fortaleza campeão, ainda tem possibilidade do Fluminense campeão, vamos reagir. Joga uma água no rosto, dá um estapinha na cara, vamos pra cima. Eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho pro Atlético e eu trabalho com o Atlético porque eu já vi o Atlético sendo resiliente em momentos muito complicados. É a hora de ser resiliente. Talvez seja até um tema de vídeo. Resiliência vai ser fundamental pro Atlético nessa reta final de temporada. Se os outros duvidam da gente, beleza, a gente tá acostumado com isso. A gente tá acostumado com isso. Quem não pode duvidar do Atlético é a gente. O Atlético não pode ter o povo dele contra ele. Tá bom? E eu também tô puto com vários e vários e vários erros que aconteceram. Não acho que tá tudo bem na minha cabeça, não. Mas eu quero muito essa Libertadores. E pra conseguir muito essa Libertadores não é chamando todo mundo de bagre ou me botando numa posição de se xingando todo mundo. É acreditando no que o Atlético é. Não no que o Atlético fez. O que o Atlético fez, os feitos do passado, eu tenho muito orgulho. Mas o Atlético, ele não deixou de ser. Vamos pra cima, pô. Vamos pra cima. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.